Eu sei, eu sei! Eu sei! Eu sei! Valeu! 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 Ai, se der, eu acho que é uma boxe! Só faz o seu barco! Ah, não! Eu vou lá pra rua! Não! Ai, gente! Vai ver isso! É! Vai ver mais um pouco! Vai ver mais um pouco! Vai ver mais um pouco! Gcon vai! Agora você sente isso! Ai, é maravilhoso! Aplpl sentido! Oep é puidar a suabeltinha! Alô! Aí está pra classificar! Vamos lá também! Você pode ser biased! Tu mas vai vir, eu já! Ah, aaca! Aria! Aaca, aaca, aaca! Aaca, aaca, aaca! Quando não ganhou! O time foi lá! Mãe, aaca! eee, aaca! aaca, aaca, aaca! aaca, aaca! Tchau, tchau, tchau.